TVC, a TV do Correio da Manhã. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Terça-feira a gente vem com muita informação para vocês aqui na nossa tela da TVC. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de matéria, a sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, está na sua tela o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã.gbi.com, é o nosso e-mail. E tem o nosso telefone, 99839-8384. Manda sua mensagem e participa com a gente. E olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, meio nublado. Aí tinha hora que aparecia uma nuvenzinha, né? Mas eu achei que o dia hoje amanheceu mais claro do que ontem. É verdade, não estava aquela chuva, mas frio. O frio permanece ainda aqui na serra. E está assim, né, agora, né, nubladinho. Nubladinho e ainda friozinho, a gente não sabe, uma chuvinha. Pois é. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 29 de agosto. Homem é preso pela Polícia Federal com aves silvestres e macacos na região de Mesquita, no Rio de Janeiro. A SDF considera obrigatória a implementação do juiz das garantias. Paris está transformando o plástico descartado em assentos para os estádios. Após cerca de R$ 403 mil gasto em aluguéis, reformas do Liceu de Petrópolis são iniciadas. Inauguração da UPA Centro em Petrópolis marca a retomada de atendimento emergencial. Chuva em Petrópolis provoca queda de árvore e deixa a região do Independência sem luz. E mais, colisão entre dois carros deixa o motorista ferido em Petrópolis. Agora, no Altenção, na TV. E vamos começar o nosso jornal, claro, dando aquela olhadinha no nosso Correio Serrano. Vai aparecer aqui para vocês já a nossa capa. Está aí o nosso Correio Petropolitano de terça-feira, com a nossa linha vermelha em destaque. Governador do Rio prepara a mini-reforma do segundo escalão para o retorno da viagem aos Estados Unidos. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, ali embaixo, na página 8, Senado ouve governadores sobre reforma tributária. Plenário vai debater lá as questões do Conselho Federativo da PEC. É a reforma tributária que vai poder ser aprovada. Não é a que todo mundo quer, mas é a que será possível ser feita. Petrópolis participa do primeiro fórum dos Conselhos Comunitários de Segurança. Está lá nas notas Petropolitanas, página 10 e também na página 12. Ainda temos mais no nosso jornal. Ali temos o Dr. Luizinho, amplia a atuação da saúde no interior. A gente vai falar sobre isso também. Já, já, lá no nosso Bloco 2, tem a ação do Estado. E o que está acontecendo com a vacinação. Liminar obriga 1, 2, 3 milhas a cumprir contratos na página 9. Está lá. Outro destaque, só que aqui de Petrópolis, e a gente traz uma reportagem completa para você, é a seguinte, reforma do Liceu deve custar 5 milhões de reais. E até agora não começou ainda. Destaque da nossa página 10, mas a gente traz daqui a pouco a reportagem completa. Pois é, ali do outro lado, na página 10, Paraíba do Sul derruba taxa de esgoto. A lei que proíbe a cobrança da tarifa de esgoto sem comprovação de tratamento foi sancionada na última semana em Paraíba do Sul. Olha só, do outro lado ali na página 7, lutador petropolitano leve estadual aí, falando sobre mais um lutador que ganhou, né, mais um, mais uma competição de artes marciais, gente. E ali no meio, mínimo passa de 1.302 para 1.320. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, em evento realizado no Planalto, o texto da medida provisória que reajusta o salário mínimo. Eu estou até engasgada porque, nossa, reajustou de 1.302 para 1.320. Isso os brasileiros não esperavam, né? Está aí a medida provisória sendo sancionada pelo presidente Lula, que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Mas é um escárnio, né, de 1.302 para 1.320. Como se a inflação só tivesse comido aí, quantos reais? 18 reais. 18 reais. Esse era o prometido, né? Está cumprindo. Mas era o prometido, mas é uma piada. É uma piada. É uma piada. Enfim. 18 reais o salário mínimo aumentou. Está aí. É o que temos. Aumentou 18 reais, gente. E seguimos aqui, olha, falando sobre o Rio, órgãos vão apurar a situação da Eta, Guandu. Gente, ontem a estação de tratamento de Guandu amanheceu com uma espuma e já se descobriram detergentes na água, outros químicos ali jogados. E agora vai ter investigação para ver o que aconteceu, né? Ainda temos a nossa página 2, a página de opinião. Temos os destaques, é claro, do segundo caderno que você viu ali. Tem várias coisas nele. Temos lá a nossa página da coluna Magna Vita, hoje sim, na página 3, normal, o nosso jornal, né? Não há páginas extras aqui. Temos a página de política nacional, mas é claro que a gente vai lá para a nossa página 10, falar do nosso Correio Serrano, das coisas que acontecem aqui na nossa Serra Fluminense. Temos lá na nossa página 10, hoje, muita coisa para ser falada, né? Demora na reforma do Liceu é o grande destaque, não é isso? Exatamente, lá na página 10, aluguel e obras vão custar quase 5 milhões de reais a Petrópolis. Eu vou ler um trechinho aqui. Após mais de um ano dos alunos do Liceu, prefeito Cordolino Ambrósio, terem sido transferidos para um imóvel alugado por 31 mil reais por mês, as obras do prédio da nova escola finalmente começaram. A nova licitação da reforma foi realizada no início do ano, tendo como empresa vencedora a MPE Engenharia no valor de 4 milhões, praticamente. Esta é a segunda licitação realizada e, ao todo, já foram convidadas três empresas para assumir, uma delas desistiu e outra recusou. Então, nós vamos, nós temos uma reportagem em vídeo, né? É. Porque, mais de um, após mais de um ano, dos alunos do Liceu em Petrópolis estarem estudando, nesse imóvel alugado, que já foi um grande colégio, né? É um grande colégio ali na Monte Caseiros, o antigo colégio São José, e esse imóvel alugado no valor de 31 mil reais por mês. Finalmente, as obras do edifício lá da escola, do Liceu, foram iniciadas. A nova licitação da reforma foi iniciada no início do ano, tendo como vencedora a empresa no valor de quase 4 milhões de reais. Vamos ver a reportagem. No dia 27 de junho de 2022, foi assinado o contrato de locação de um imóvel, localizado na Rua Monte Caseiros, no centro de Petrópolis, para instalação provisória do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, em virtude de reformas e adaptações necessárias na edificação da escola. O valor do aluguel foi definido em 31 mil reais mensais, totalizando 930 mil reais para um contrato de 30 meses. Somente após mais de um ano de aluguel, sendo gastos cerca de 403 mil reais, as obras tiveram início no prédio da instituição escolar, que fica na Rua dos Milionários, no centro da cidade. Esta é a terceira empresa a ser convidada a assumir as intervenções da instituição. A vencedora da primeira licitação, que foi realizada em 2021, foi a Vale Comércios e Serviços, num valor total de 2 milhões 733 mil reais. A empresa assumiu o compromisso por um tempo, mas depois acabou desistindo de realizar as obras. Então, no ano passado, a administração municipal convidou a segunda colocada a realizar as intervenções, que foi a empresa FCK Construções, que acabou recusando. Somente no dia 15 de março deste ano, foi realizada uma nova licitação, na qual a MPE Engenharia e Serviços foi a vencedora, no valor de 3 milhões 956 mil e 284 reais, mais de um milhão de reais a mais do que o programado. No novo contrato, o prazo de realização da obra é de 300 dias. Questionado em janeiro de 2023 sobre o porquê do aumento entre as licitações, O prefeito Rubens Bontempo respondeu ao Correio Petropolitano que a nova licitação abarcaria mais serviços do que a concluída em 2021. Enquanto isso, o vereador Eduardo Dublog afirmou que está acompanhando as obras. Levantamos o contrato justamente para entender o porquê de tanta demora e se houve algum tipo de aditivo, recurso a mais, além do que está estabelecido ali na placa, além do que foi divulgado para a imprensa e para a população. Então, a gente vai estar trazendo isso a público muito em breve, já que nós estamos fazendo através da nossa equipe, dos nossos assessores que são advogados, fazendo avaliação desse contrato. O que a gente sabe até o momento é que mais uma obra da Prefeitura de Petrópolis está atrasada, prejudicando a vida da população e dos alunos que querem o liceu de volta. Na última semana, a Prefeitura informou que entre as intervenções que vão acontecer na escola estão a melhoria na acessibilidade, troca de pisos, revestimentos, ampliação do refeitório, substituição de telhas, reforma e construção de banheiros e reparo na cobertura das placas. Ainda segundo a Prefeitura, os alunos continuarão estudando no prédio alugado até o final da obra. Contando que será cumprido o contrato de 30 meses de aluguel sem nenhum reajuste, mais o valor da nova licitação, as reformas no liceu custarão R$ 4.886.284 ao cofre público. Pois é, gente, dinheiro que vai sair do bolso do Petropolitano. Dinheiro sendo jogado ralo abaixo, escoando pelo ralo. Que dinheirama jogado pelo ralo, exatamente. E, gente, ainda tem mais lá no nosso jornal, ali para a região serrana, falando da previsão de chuva, que é até quinta-feira. Ah, gente, hoje é terça ainda. Hoje é terça, é. Pode ser que o sol lá na sexta-feira dê o ar da graça aqui na região serrana. Mas tem aqui a matéria dizendo que essa previsão se mantém até quinta, né? Até quinta-feira, dia 31. E pode ser que lá para sexta-feira tenhamos sol. Depois, ali embaixo, fala que está um problema com água, né? Só que agora, em Paraíba do Sul, falando ali sobre a taxa de esgoto que foi derrubada pelo governo de Paraíba do Sul. E ainda falando ali que a Águas da Condessa terá que comprovar o serviço. A gente falou de água ontem aqui, da licitação de Teresópolis. E agora, Paraíba do Sul tomando essa medida, pedindo aí para que a Águas da Condessa comprove que o serviço está sendo prestado para que a taxa seja paga, né? Voltando aí. Temos outras notícias, né? Exatamente. O Correio, as notinhas petropolitanas ali estão cheias de notas interessantes. Visibilidade lésbica. A Câmara Municipal de Petrópolis promove na próxima quinta-feira, dia 31, uma audiência pública voltada ao mês da visibilidade lésbica. Temos também o primeiro fórum de segurança, temos também as indenizações. Vamos ler essas notinhas aqui porque isso é importante. Olha só, o primeiro fórum de segurança, a gente vai começar lendo ali nas petropolitanas. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Petrópolis, Guilherme Lacombe, esteve na segunda-feira no primeiro fórum permanente dos Conselhos Comunitários de Segurança do Rio. O encontro que reuniu representantes das forças de segurança de todo o Estado foi aberto pelo governador Cláudio Castro e durante o fórum também foi lançada a nova versão do aplicativo 190RJ que foi atualizado com novas funcionalidades. Está aí, governo do Estado, parabéns porque esse número 190 realmente precisa ser utilizado um combate à criminalidade, principalmente em municípios pequenos como Petrópolis, Teresópolis, que a gente tem que manter seguro. E vamos agora às indenizações, indenizações 1, 2, 3 e 4. É o caso das indenizações aqui da tragédia, não é? Das vítimas, exatamente. Olha só, a defensoria pública está acompanhando o atraso no pagamento das indenizações às vítimas da tragédia de 2022, conforme foi firmado com a Prefeitura no TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Aí tem indenizações 2. Pois é, os pagamentos estão sendo feitos em lotes às famílias. Dois venceram na semana passada. Um foi pago, mas com atraso. O TAC prevê multa de 10% e correção monetária de 1% ao mês. É isso aí. Pois é, mas não vem acontecendo isso não, porque aí tem indenizações 3. Exatamente. O município ainda terá que pagar um valor de 3 mil reais para cada atraso por danos irreparáveis, materiais e pessoais. O curioso é que a sugestão de cobrança de multa partiu da própria Prefeitura. Pois é, e na indenização 4, o atraso é justificado pela Prefeitura por causa da queda na arrecadação de ICMS. Que é aquele caso qual foi mudado pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, a indexação dos repasses do ICMS do Estado para os municípios. Lembrando que a Prefeitura ainda tem um empréstimo de 100 milhões com a caixa para pagar. Haja rolo. Pois é. E é, Prefeito, está enrolado o negócio para você ouvir. Agora eu te pergunto, se você tiver algum problema de saúde, algum gasto extra, na hora de pagar o seu IPTU, você chega lá e diz, gente, eu tive uns problemas, não consegui pagar na data, eles vão te descontar? O problema é seu. Exatamente. Então, infelizmente, a Prefeitura tem que se virar nos 30 e fazer esses pagamentos, né? Pois é. Gente, essas são as notícias do nosso Correio Serrano na TV. Tem muito mais no nosso jornal, você confere, é claro. No nosso site, vai aparecer para você aí, já, já. Nosso site, correipetropolitano.com.br. E é claro, aqui no site da TVC, né, tvc.16, você fica ligado em todas as atualizações. E se você quer saber mais, vai até as bancas, o Correio Petropolitano já está lá disponível com todas as notícias do Brasil, do mundo e da Serra para você conferir. R$ 2,00 só para ficar bem informado, gente. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo propõe elevação de limite anual do MEI. E você vai ver também, olha, a Secretaria de Estado de Saúde vai destinar 4 milhões de reais para a criação de salas de vacinação. Essas salas serão permanentes, tá? O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Polícia Federal prendeu um homem que mantinha de forma ilegal 44 aves silvestres e dois macacos prego no bairro Coreia, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Os espécimes resgatados incluíam o macaco prego e, entre os pássaros, trinca-ferro, tisil, colerinho do brejo, entre outros. Essas espécies de pássaros têm grande valor no mercado clandestino e são frequentemente utilizadas em competições de canto ilegais. Os animais resgatados foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, para reabilitação. Enquanto detentor dos animais, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, onde foi lavrado flagrante com base na Lei de Crimes Ambientais. Após a formalização da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanece à disposição da Justiça. É, pois é, crime, gente, ambiental. E olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o juiz das garantias é constitucional. Ficou estabelecido que a regra é de aplicação obrigatória, mas cabe aos Estados, o Distrito Federal e a União definir o formato. De acordo com as novas regras, o juiz das garantias é a autoridade que vai atuar só na fase de instrução do processo e será responsável por fiscalizar a legalidade da investigação criminal, autorizando medidas como prisões, quebras de sigilo e mandados de busca e apreensão. Ele tem a função de garantir os direitos individuais dos investigados. O tribunal também entendeu que a investidura do juiz das garantias deve seguir as normas de organização judiciária de cada esfera da Justiça, observando critérios objetivos a serem divulgados pelos tribunais. Hoje nós vamos com o juiz das garantias, que tem um prazo de 12 anos para começar, o magistrado vai acompanhar durante o inquérito. Quando acontecer a denúncia, nós teremos um outro juiz. A decisão definiu o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, para que leis e regulamentos dos tribunais sejam alterados para permitir a implementação do novo sistema a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Também houve consenso no sentido de que o juiz das garantias não vai atuar nos casos de competência do Tribunal do Júri e de violência doméstica. Contudo, deverá atuar nos processos criminais no âmbito da justiça eleitoral. Foi mantida também a regra que proíbe que as autoridades penais façam acordo com a imprensa para a divulgação dos casos. Segundo a decisão, as informações devem seguir as normas constitucionais para a eficácia do caso. Um município que só tem um juiz, como Sapucaia, aqui no Rio de Janeiro, só tem um juiz. O juiz de lá vai autorizar a busca e apreensão, vai interceptação telefônica, só que não terá possibilidade de julgar. A pessoa vai ter que sair daquela comarca para ir para outra. E o teto de enquadramento do profissional autônomo em microempreendedor individual poderá quase dobrar. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que propôs elevar de R$ 81 mil para R$ 144 mil e 900 o limite anual de faturamento para a categoria. A medida depende de aprovação do Congresso Nacional. No regime tributário simplificado, os microempreendedores individuais pagam apenas a contribuição para a Previdência Social e o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços ou o imposto sobre serviços, dependendo da atividade. O Ministério também quer criar uma rampa de transição para que o MEI, que amplie o faturamento, seja considerado microempresa e migre para o simples nacional. Segundo o MDIC, o Comitê Técnico MEI, que faz parte do Fórum Permanente das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, aprovou uma minuta com as medidas. Atualmente há 15 milhões e 400 MEIs registrados no país. Com o novo teto de faturamento, 470 mil novas empresas poderão se transformar em MEI. A pasta não divulgou a estimativa de renúncia fiscal com a medida. De acordo com a Receita Federal, o governo deixa de arrecadar mais de 5 bilhões por ano com o regime especial. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, gente, as Olimpíadas de Paris em 2024 já está quase aí, né? Está chegando. Mas enquanto a gente espera o início dos Jogos Olímpicos, o evento anuncia novas maneiras de ser sustentável e aumentar a conscientização sobre a reciclagem. No próximo ano, os participantes das Olimpíadas de Paris estarão sentados em cadeiras feitas de plástico reciclados de lixeiras locais. Marcos Hamelot, cofundador da Lepave, empresa de construção ecológica por trás da iniciativa, afirmou à imprensa que, por conta da escassez de materiais virgens, muitos fabricantes foram direcionados a migrar para o lixo. Segundo ele, os fabricantes de plásticos pararam completamente de operar, não porque não houvesse mais pedidos, mas porque não havia mais material. Por isso, o setor foi buscar ajuda na produção de resíduos. As cadeiras feitas de plástico reciclado são apenas a mais recente forma de as Olimpíadas de Paris se comprometerem a serem sustentáveis e seguirem sua promessa de serem as Olimpíadas mais ecológicas até agora. Em março, os organizadores olímpicos se comprometeram a reduzir as emissões no evento e realizar os Jogos sem ar-condicionado. As cadeiras recicladas terão como objetivo reduzir o consumo de energia e a produção de novos resíduos. Os Jogos planejam ter cerca de 11 mil assentos feitos de materiais reciclados. 80% do material reciclado vem das 100 toneladas de plástico reciclado da cidade de Sien-Sandeni. Os plásticos estão sendo recolhidos nas escolas da região, nos supermercados e cerca de 5 milhões de tampinhas de refrigerante foram recuperadas para esta iniciativa. Que bacana, né? Importante aí favorecer a reciclagem e, é claro, esse movimento que cresce cada vez mais. E olha só, gente, hoje é terça-feira, amanhã é dia de sorteio de Mega-Sina. Não, é hoje mesmo. É hoje? É hoje, terça-feira? É hoje, terça, é hoje, 29. Mas por que eu estou falando isso? Porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso, do último concurso na Mega-Sina, que foi sorteado no sábado, dia 26, em São Paulo. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 9, 10, 35, 44, 55 e 58. A estimativa para o próximo sorteio, que é hoje, é de que o prêmio ultrapasse 37 milhões. E olha só, no sábado, 47 apostas acertaram 5 dezenas e receberam 66 mil reais. Que beleza, hein? 3.600 apostas acertaram 4 e receberam 1.200 reais. Tá bom também, jogou só 5 reais, né? E jogou 5, recuperou 1.200, tá bom, gente. E o próximo sorteio, como o Jorge falou, é hoje, terça-feira, dia 29. Caramba, vamos fazer na nossa fezinha, né? Quer tentar a sorte, já dá pra ir hoje, viu, gente? E olha só, a Secretaria de Estado de Saúde vai destinar 4 milhões de reais para que cada um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro abram uma sala de vacinação para funcionar todos os dias, incluindo os finais de semana e feriados. A medida foi anunciada durante o lançamento da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro. Neste momento, serão repassados 1 milhão de reais por mês até o final do ano. As salas de vacinação permanecerão abertas mesmo após o encerramento da campanha de multivacinação para crianças de até 15 anos, que vai até o dia 15 de setembro. As 16 vacinas estarão à disposição e a expectativa é que 95% do público-alvo de cada cidade seja alcançado. Esse número é preconizado pelo Ministério da Saúde. E, além disso, as maternidades da rede estadual passarão também a vacinar a BCG. E todas as gestantes atendidas nessas unidades precisarão assinar um termo para que a caderneta de vacinação dos bebês possam continuar sendo atualizadas. Larissa Martins, de volta ao estúdio. P.A. Opa, voltamos aqui. Eu vou pedir para o meu máster puxar uma matéria ali, para a gente dar depois, que a gente tem que falar sobre carros arranhados ainda hoje, né? Aqui em Petrópolis já está acontecendo muito. Mas agora a gente vai para a passagem de bloco, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e você vai ver que a chuva em Petrópolis provoca queda de árvore e deixa a região do Independência sem luz. Pois é, aí como eu falei, a gente vai falar sobre carros arranhados aqui, que ainda está causando muito problema na cidade, né? E você vai ver também que a inauguração da UPA Centro de Petrópolis marca a retomada do atendimento emergencial no centro. A gente falou ontem sobre essa obra, hoje a gente vai trazer mais sobre. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial. O nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Voltamos E a gente vai falar, claro, do caso Do problema dos arranhões, do vandalismo aqui na cidade Aos carros que ficam parados no centro de Petrópolis Os carros que ficam estacionados ali nas áreas de rotativos Estão sendo arranhados em diferentes ruas da cidade Pois é, na última semana Outro caso chamou a atenção dos moradores Só que agora do retiro Por isso, conversamos com um advogado Que explicou como os motoristas devem proceder nesses casos Já não é mais possível se sentir seguro nas ruas de Petrópolis Os motoristas que costumam deixar os carros estacionados nas áreas rotativas Estão sendo surpreendidos Desde o início do mês, os veículos estão sendo arranhados sem nenhum motivo aparente Os relatos são de ruas como Paulo Barbosa, Rua da Imperatriz, do Imperador E o último caso foi registrado no retiro Até o momento, ninguém foi identificado como culpado pelos atos de vandalismo Nesta semana, um homem foi conduzido à delegacia Após ser acusado de estar arranhando os carros que estavam estacionados na rua Hermogênio Silva No retiro Após os procedimentos legais, foi constatado que ele possui deficiência mental Logo em seguida, ele foi liberado pelos agentes O advogado Antônio Germano explica que no caso dos veículos estarem estacionados em rotativos E sofrerem algum dano, a responsabilidade é da empresa contratada Se há um estacionamento rotativo e a pessoa coloca seu carro e tem danificado Ela deve procurar um advogado e tentar receber o usado especial cível, que é pequena causa Fazer um orçamento, verificar quanto é que fica para a pintura E é uma responsabilidade daquele gestor que está deixando Que quando nós deixamos o carro e nós pagamos, nós estamos fazendo um contrato Ele explica ainda que em outros casos, onde o famoso flanelinha pede dinheiro para vigiar o carro sob ameaça A polícia deve ser acionada imediatamente No meu entendimento, há um constrangimento ilegal Se não botar aqui, tem 30 reais 190, chama a polícia militar Mostra quem é, se possível, grava, porque direito tem que ter prova Filmar o cara pedindo, se não me deixar aqui, vou furar teu pneu Não tenho dúvida que há constrangimento ilegal Ele tem que ser devidamente preso e encaminhado à delegacia circunscricional Enquanto a situação não é resolvida Os motoristas permanecem se sentindo inseguros pela falta de um serviço de vigilância mais presente nas ruas É, é difícil, né? Vou te falar, bem complicado a atuação aí Olha só, nós entramos em contato com a empresa responsável e com a prefeitura É mais, como de praxe, né? Não Não fomos atendidos, nem respondidos É isso E a chuva continua, né, Roberta? Exatamente Olha só, a chuva continua, que atingiu Petrópolis no final de semana Causou transtornos à população O temporal, acompanhado por ventos intensos Resultou na queda de uma árvore de grande porte no domingo Afetando ali a distribuição de energia elétrica na região do Independência Os moradores chegaram a ficar mais de 24 horas sem energia Durante todo o fim de semana, a chuva causou preocupação aos moradores de diferentes localidades aqui de Petrópolis Por exemplo, aqui na rua Prefeito Iedo Fiosa Onde a queda de árvore deixou os moradores sem luz há mais de um dia Não é isso? É, caiu essa árvore ontem às 7 da manhã Então a gente começou a ligar para ele Eles estavam sabendo o dia todo da árvore caída E a gente implorando para vir tirar E eles falavam que já estavam vindo Que já estavam vindo E ainda enganam a gente, né? Que a gente fica esperando, acreditando que vai chegar Então o meu vizinho lá que ligou a primeira vez às 7 horas da manhã Que ele ouviu os pipocar Porque os fios começaram a bater tudo um no outro Pegar fogo Foi até lá no transformador Que fica ali na outra esquina Aí quando eu falei com ele de manhã Ele falou, dona Penha, foi 7 horas da manhã Eu já liguei para a Enel E eu também liguei Aí ele estava demorando Eu liguei para os bombeiros Conversei com os bombeiros O rapaz disse para mim, dona Penha Da gente, a senhora pode ficar tranquila Porque se eles desligarem a luz A gente vai aí e corta essa árvore hoje ainda Então quer dizer, é culpa da Enel De o bombeiro também não ter vindo cortar Equipes da concessionária de energia Enel Foram acionadas para ocorrência No dia do incidente Mas a energia que precisou ser interrompida Em razão da chuva Só foi reestabelecida na segunda-feira A comerciante Valéria Cunha Além de ser proprietária do imóvel Que estava sob o risco de ser atingido pela árvore Teve problemas também com a falta de luz O que eu mais quero é luz de volta Porque não dá para viver sem luz, né? A interrupção no fornecimento de energia Também impactou o funcionamento Do Centro de Educação Infantil Célia Lobo Paulo São crianças que estão lá, né? E a comida que fica lá para as crianças Para servir as crianças Como é que vai ficar? Se já tem mais de 24 horas Mais de 26 horas, né? E na mesma região Onde houve a queda da árvore Também há a preocupação De um poste que está tombando Também em cima do seu muro Não é isso, Valéria? Isso mesmo A gente está com esse poste tombado Já há mais de 5, 6 anos E eles não resolvem Eles vieram aqui Colocaram o poste do outro lado da rua Dentro da calçada E a gente imaginou que o antigo Ia ser retirado Ou ia ser feito algum reparo No quesito de colocar ele no lugar E até agora nada E eles tomaram parte da calçada com o poste? Sim, sim O poste está no meio da calçada Na época eu tentei impedir Fui na prefeitura Fui no ministério público Mas eu fui informada Que não tinha jeito A Enel precisava de aumentar a rede E precisava de colocar esse poste Como se já não bastasse a falta de energia Os moradores também denunciaram problemas Com a coleta de lixo Olha o tanto de lixo Na frente da casa O lixeiro agora passa O lixeiro agora passa Uma vez por semana Quando passa Geralmente Teve semana aí Que ficou sem passar Semana inteira Semana passada Não passou Só passou na quinta-feira Até hoje Até agora Não passou mais Pois é E a população petropolitana Fica assim Nós falamos ontem da UPA Hoje a gente traz a reportagem completa Porque após tantos meses de atraso Desde quando caiu aquela barreira Atrás da UPA Lá no ano passado Finalmente foi reinaugurada A UPA do centro de Petrópolis A unidade passou por intervenções Após ter parte da estrutura destruída Durante as chuvas de fevereiro de 2022 Mas um documento enviado pela própria prefeitura Ao Superior Tribunal de Justiça Aponta que o valor de 4 milhões de reais Que custou a obra Ainda não foi quitado A reinauguração da unidade de pronto atendimento Do centro na última sexta-feira Marcou a retomada do atendimento emergencial No centro de Petrópolis Após os atrasos significativos Na conclusão das obras A unidade que é a principal porta de entrada Para emergências na cidade Passou por uma transformação completa O prefeito Rubens Bontempo Acompanhado de autoridades municipais Descerraram a placa Que marcou a reabertura oficial É fruto de muito trabalho Dedicação Com a certeza que É só um passo Tem outros passos para serem dados Mas a gente tem a convicção Que a gente só está Entregando isso tudo Porque tem uma equipe Ninguém consegue fazer nada sozinho Eu estou muito feliz Porque quando eu fui prefeito Em 2010 Nós inauguramos essa UPA E hoje como vice-prefeito Eu tenho orgulho De estar junto com o Rubens E reinaugurando a UPA Reformulando toda a UPA As obras incluíram Não apenas a renovação Do prédio principal da UPA Centro Mas também do prédio anexo Que vai abrigar um centro De exames de imagens Que de acordo com o governo municipal Promete oferecer mais agilidade No diagnóstico e tratamento de doenças Segundo o secretário de saúde Marcos Curvelo Intervenções importantes De contenção e estruturais Foram realizadas A gente tem uma média Tinha uma média De 300 atendimentos Por dia Aqui nessa UPA Antes dela ser interditada Por conta das Tragédias climáticas Do dia 15 Agora a gente tem certeza Que isso vai aumentar Bastante Que a população precisa E a gente tem certeza absoluta Que com esse equipamento A gente torna melhor A vida das pessoas E os números profissionais Também devem aumentar? Sim, com certeza Toda a equipe completa Com médicos, clínico, pediatra Dentista, enfermeiro Técnico de enfermagem Toda a equipe completa Durante o período Em que a UPA Centro Estava fechada Os atendimentos Foram transferidos Para o Hospital Municipal Nelson de Saerp As chuvas de fevereiro de 2022 Causaram sérios danos A estrutura da unidade Levando a essa situação temporária O secretário de Defesa Civil Gil Kempers Conta que durante todo o período Equipes fiscalizaram o espaço É importante também Ressaltar que todos os aspectos De segurança Todas as intervenções Seguiram as normas técnicas Então a gente fica muito feliz É uma obra de alta complexidade E que a empresa Atendeu todas as exigências E a gente consegue Garantir que a população Retorne a usar a localidade De uma condição de segurança O valor investido na obra Foi mais de 4 milhões de reais A intervenção estava prevista Para ser entregue no mês de março Mas aconteceram alguns imprevistos E o prazo não foi cumprido Com isso a prefeitura Estabeleceu um novo prazo Que não foi cumprido também Até o mês de julho No documento que a prefeitura Enviou ao Superior Tribunal de Justiça Para pedir a derrubada Da decisão do ICMS Mostra que grande parte Desse valor de 4 milhões Ainda não foi pago Pelo governo municipal A empresa responsável Pela intervenção O texto diz ainda Que se o valor Não for transferido Ao município Não será possível Realizar o pagamento A empresa Quando questionado O prefeito se negou A responder E se retirou No meio da entrevista É Ai gente Mas vamos lá né André tem como voltar Esse pedacinho? É Tá aí ó O pedacinho Quando questionado O prefeito se negou A responder E se retirou No meio da entrevista Ah Não respondeu 4 milhões ali né Enfim É isso gente Esse tipo de resposta A gente não tem A gente fica sem aí Para saber para onde o dinheiro vai Como vai ser Como vai ser pago Mas o fato é que a UPA Está lá O equipamento Está ali funcionando E a gente vai esperar aí Claro Saber de você Que é o usuário Que é a população Saber como é que está O funcionamento da UPA Está tendo médico Está tudo funcionando direitinho O secretário de saúde Falou ali né Que vai ter mais médicos A equipe completa Pediatria Dentista Todo mundo funcionando ali Direitinho Então agora Depende a população Fazer essa fiscalização também Chegou lá Está faltando médico Bota o telefone na tela aí ó Nosso telefone Vai aparecer para você aí Você vai fazer o que? Manda mensagem para cá Para denunciar Faltou médico Não está com a equipe completa Fala com a gente Por que que não está né? Você tem que estar Então é isso gente Continuamos o nosso jornal Porque olha só gente As três principais cidades Da região serrana Petrópolis Teresópolis E Nova Friburgo Juntamente com Três Rios E Paraíba do Sul Devem receber Mais de 250 moradias Do Minha Casa Minha Vida Dentro do novo programa De aceleração do crescimento Tupac A gente falou isso aqui ontem Claro a gente vai Sempre trazer mais informações Para o AVC É o que prevê A atualização Né? Deste domingo Do governo federal Foi e saiu agora Nesse final de semana Além disso A região também deve Receber investimentos Em rodovias Saúde Educação E tecnologia também Fortes chuvas em 2022 Deve receber 72 unidades habitacionais Com o novo PAC O número pode subir Com a avaliação Do governo federal De cadastros Feitos pelo estado Que ao todo Foram 294 moradias O município Junto com Teresópolis E Nova Friburgo Também deve ganhar Obras de contenção Em encostas E drenagem Pelo novo PAC Teresópolis deve ficar Com a maior parte Das moradias das cidades citadas Com 73 unidades Já Nova Friburgo Também vem com 72 Três rios Terá 26 construções E Paraíba do Sul Fecha a lista Com 10 Outras cidades Da região Também devem receber Investimentos Do novo PAC Paraíba do Sul Junto com o Partido Alferes E Três Rios Vão receber investimentos Na educação básica Além disso O governo federal Informou Que vai expandir O 4G E realizar a implantação Do 5G Nos 92 municípios Do estado Do Rio de Janeiro Também vai receber investimento O Centro de Educação Unificada das Artes Em Três Rios O Rio de Janeiro Tem 10 projetos De transporte No novo PAC Elencados como prioridade Em um investimento De mais de 20 bilhões De reais Dentre estes investimentos Ao menos sete São ligados a rodovias Que cortam municípios Da região Como Três Rios Paraíba do Sul Petrópolis E Teresópolis São as seguintes rodovias A BR-393 BR-116 BR-040 E BR-495 E na noite Do último domingo Uma colisão Entre dois carros Deixou um motorista Ferido Na rua Doutor Nelson De Saerp No centro Nas imagens Que circularam Nas redes sociais É possível ver Que o para-choque De um dos veículos Foi arrancado Com o impacto Da batida Segundo testemunhas Quando as equipes Chegaram Uma das vítimas Ainda estava Dentro do veículo De acordo Com a corporação Um homem De 25 anos Sofreu ferimentos Leves E foi encaminhado Para o hospital Santa Tereza E olha só gente Um menino De dois anos E sete meses Morreu Com sinais De violência sexual Em partido Ao férias O padrasto Dele De 25 anos Foi preso Em flagrante Por suspeita De estupro De vulnerável Segundo informações Da polícia civil A criança De apenas dois anos Foi morta Após ser violentada Pelo companheiro Da mãe dele De 25 anos O caso aconteceu Enquanto os dois Estavam juntos Em uma casa No bairro Califórnia Em partido ao férias E segundo a polícia civil O homem disse aos vizinhos Que a criança estava sufocada E pediu para que eles Levassem ela até o hospital Em Miguel Pereira Chegando lá O menino estava em estado Gravíssimo E foi submetido a exames Que apontaram lesões No ânus E também sangramento Na região abdominal A equipe médica Tentou ressuscitar a criança Mas infelizmente Não conseguiu E a criança acabou Vindo a óbito Os agentes foram Até o endereço Do suspeito E ele foi preso Em flagrante O homem foi conduzido Para a delegacia de Miguel Pereira E outras pessoas também estão sendo investigadas Larissa Martins De volta ao estúdio O que as pessoas têm na cabeça? O que as pessoas têm na cabeça? Uma tristeza Um bebezinho de dois anos O que uma pessoa tem na cabeça Para fazer isso Com uma criancinha Um bebê de dois anos Eu não entendo Eu não entendo O que a pessoa tem na cabeça Não entendo É revoltante Gente, tem nota da CONSER Porque o quilômetro 84 Da subida da Serra de Petrópolis No sentido de fora Prossegue parcialmente interditado Preventivamente Nas imediações Do mirante do Cristo Chove Em diversos trechos da rodovia A serra tem neblina A concessionária Pede aos motoristas Que reduzam a velocidade E dobrem A atenção Ao volante Redobrem Também A atenção ao volante Tem que ficar atento É E o incêndio em uma casa Foi registrado Na rua Doutor Tosete Em Petrópolis No último domingo Por sorte Ninguém ficou ferido Opa Tivemos um problema Nessa matéria Vamos para a próxima Então A gente vai para a próxima A Secretaria de Saúde De Teresópolis Divulgou o resultado Do exame Microbiológico Da qualidade da água Depois de tanta coisa Olha lá Agora a gente está falando De exames lá Da água Realizado em 13 fontes Da cidade Pelas amostras coletadas Quatro fontes Estão com a água Imprópria Para consumo Fiquem ligados A água das fontes Brahma Sete tanques Taumaturgo E Tijuca Em Teresópolis Estão impróprias Para o consumo Segundo a análise Como a água Pode sofrer Variações de potabilidade Devido a alterações Climáticas E do ambiente Do entorno Onde as fontes Se localizam Os usuários São orientados A sempre ferver Ou filtrar E clorar A água Antes de ser Consumida O monitoramento Microbiológico Da água Das fontes Da cidade É feito Por uma equipe Do programa Vigiágua Setor ligado A divisão De vigilância Ambiental Da Secretaria De Saúde Atendendo Determinação Do Ministério Da Saúde O acompanhamento É periódico Afim de garantir Que a água Consumida pela população Atenda ao padrão E normas Estabelecidas Na legislação Vigente E os metropolitanos Já estão Com os guarda-chuvas Nas mãos Depois de uma onda De calor intensa Na semana passada A chuva chegou Intensa na cidade Desde o finalzinho De sexta-feira E a previsão É de chuva Para o resto Da semana Vamos conferir A reportagem E depois a previsão Está aí também Ou não está no ponto? Se tiver Vamos então Para a previsão Do tempo É Vamos O Instituto Nacional De Meteorologia Concluiu Nessa segunda-feira A previsão Do tempo Para as próximas Duas semanas Através Do boletim Meteorológico Na primeira Entre os dias 28 de agosto De 2023 E 4 de setembro Em áreas Do estado Do Rio de Janeiro Podem ocorrer Acumulados De chuva Maiores Que 30 milímetros Na segunda semana Entre os dias 5 e 13 de setembro A previsão De tempo seco Em praticamente Toda semana Agora falando Sobre a previsão Do tempo A terça-feira Em Nova Friburgo Será de céu Encoberto E pancadas De chuva A tendência É uma elevação Na temperatura Com mínima de 10 E máxima de 17 graus Em Teresópolis A situação É parecida Céu com muitas nuvens E possibilidade De chuva Contínua Então já sabe Prepara o guarda-chuva As temperaturas Varia entre mínima De 10 E máxima De 18 graus Em Petrópolis Amanhã Será de céu nublado E pancadas De chuva Eu recomendo Sair de casa Com aquele casaco Reforçado No termômetro As temperaturas Varia entre mínima De 11 E máxima De 20 graus Paraíba do Sul Amanhece Com céu Com muitas nuvens E possibilidade De pancadas De chuva Durante todo o dia A tendência É que a temperatura Se eleve Com mínima De 14 E máxima De 22 graus Em Partido Alferes A previsão É de chuva Durante todo o dia As temperaturas Varia entre mínima De 13 E máxima De 23 graus O céu Encoberto E as pancadas De chuva Também serão Presentes Durante toda Terça-feira Entre os rios As temperaturas Varia entre mínima De 13 E máxima De 23 graus Já os ventos Serão fracos Nessa terça-feira Nas cidades Citadas aqui Na previsão E que integram Parte do interior Do estado Do Rio de Janeiro Mas é sempre Bom lembrar Que em caso De emergência A população Deve entrar Em contato Com o corpo De bombeiros Por meio Do telefone 93 Ou falar Com a defesa Civil No número 99 Gente Agora sim A gente vai conferir A matéria Dos guarda-chuvas Nas mãos Dos petropolitanos Porque a chuva Se instalou Desde sexta-feira O finalzinho De sexta-feira passada E a previsão E ficou Pois é A previsão é de chuva Para o resto da semana Confiram Quem sentiu A onda de calor Que passou Pela região Na semana passada Já podia Até imaginar Que vinha chuva Por aí Mas a previsão Para a Petrópolis É de chuva Até quinta-feira Na noite deste domingo A defesa civil Municipal Emitiu um alerta De tempo instável No município Em função Do transporte De umidade Do oceano A previsão É de muita chuva Para a maior parte Do Brasil De acordo Com o Instituto Nacional de Meteorologia Principalmente Em áreas Do Rio de Janeiro Espírito Santo E o leste De Minas Gerais Para as próximas Duas semanas A previsão É de que os volumes De chuva Sejam maiores Do que 30 milímetros Em Petrópolis Até amanhã Desta segunda-feira A defesa civil Havia contabilizado Sete registros De ocorrências Por conta das chuvas Desde a última Sexta-feira Sem gravidade E sem vítimas Foi registrado Um afundamento De via No Duarte da Silveira Duas quedas De árvores Na mozela E em Araras Um deslizamento Com risco De atingir imóvel No Independência Uma rachadura Também no Independência Uma avaliação De risco estrutural A imóvel No Alto da Serra E uma avaliação De muro Na mozela E quando a gente Olha a região Sudeste Aqui nessa parte Norte e Leste De Minas Gerais Praticamente Todo o Espírito Santo Rio de Janeiro E ainda O litoral De São Paulo Muito cuidado Essas chuvas Podem sim proporcionar Impacto Para a sociedade Porque ao longo Do dia Essas chuvas Vão estar com volumes Bastante significativos E em alguns momentos Corrajadas E também Não se descarta Trovoadas Além da chuva As temperaturas Também caíram O site do Climatempo Explica que o ar polar Avança pelo continente E diminui as temperaturas Em boa parte Do Sudeste Além disso A incursão De ventos úmidos Favorece a formação De nuvens carregadas Com acumulados De chuva elevados E já na região Sudeste Olha Rio de Janeiro Vai ficar em torno De seus 19 graus A capital mais quente Vai ser Vitória E ainda assim Vai ficar com seus 23 graus Nas últimas 24 horas O Corpo de Bombeiros Militar Do estado do Rio de Janeiro Foi acionado Para 36 ocorrências Relacionadas às chuvas Em todo o território fluminense A maioria deles Foram cortes de árvores Além disso Foram registrados Quatro deslizamentos Ou ameaças De desabamento Todos sem vítimas A Defesa Civil de Petrópolis Reforça que a população Das áreas de risco Se mantém em alerta E principalmente Que não permanecem Áreas interditadas Para receber as condições Do tempo no celular É necessário cadastrar O CEP Através do envio De mensagem de texto Para o número 40199 É isso gente Acabou a nossa edição De hoje Do nosso Correio Serrano Na TV Mas é claro Amanhã 7h30 A gente vem com muito mais Informação para vocês Tchau gente Até amanhã 7h30 TVC, a TV do Correio da Manhã.